Meu nome é Paulo, sou professor do Cronos, vou resolver a questão de número 95 da prova cinza. Uma palavra agora foi usada como substantivo e também como adjetivo. E no caso do supermercado, como oferta, negócio e oferta na loja. Então, resposta letra A no CEA, mercadorias em promoção. Resposta letra A. A no CEA